Olá, saudações, bem-vindos ao seu Diário Planetário. Então chegamos aqui ao dia 25, quinta-feira, 25 de junho, quinta-feira, com uma lua também já crescente, uma expansão de energia danada. As luas crescentes são excelentes para colocar as coisas para andar, para fazer funcionar as coisas, não são muito boas para terminar, porque a gente termina, a lua crescente tem um efeito, que eu posso fazer uma analogia engraçada aqui. Sabe quando as pessoas, lá mais no Rio de Janeiro, Rio, São Paulo, é que as pessoas vão para um bar, tomar cerveja juntos para comemorar alguma coisa, e vão atrás da saideira, e a saideira tem quatro, cinco, seis, era para terminar na primeira saideira, tomar uma e ir embora, mas não, tomar uma, tomar duas, depois da décima quinta saideira, e está todo mundo quase caindo, sai. Tentar terminar coisas na lua crescente, pode ser mais ou menos assim, que a gente não termina, porque o ânimo está crescente, o ânimo está grande, está poderoso, está ficando com mais gás, tem mais energia para colocar em prática. A lua também, nesse período, nesse dia, está fazendo um bom aspecto com o Sol, bons aspectos de lua com o Sol, quase sempre, ainda mais a lua ali, estando em leão, ela vai sair de leão, vai entrar em virgem, no começo do dia ainda está em leão, então é muito pujante, muito expressivo, dramático, então são coisas que, assim, a dramaticidade, a forma de agir mais personalista, estilosa, ela também chama a atenção até de potenciais parceiros afetivos, ou de negócios. Os de negócios vão ficar ainda mais prolíficos, já mais na parte da tarde para frente, sobretudo, parte da tarde, quando eu me refiro na maior parte das regiões do Brasil. A lua ingressa em virgem nesse dia, no dia 25, quinta-feira, é muito importante a gente ver as condições de Mercúrio, quando a lua entra em virgem, porque Mercúrio reze virgem, Mercúrio está em câncer. Olha aí, mais uma vez, aqui há dois dias atrás, tivemos aí uma lua em mútua recepção com o Sol, o conceito de mútua recepção, quando um planeta, um fator, está num signo que é regido pelo outro, e o outro está naquele signo que é regido pelo primeiro. Então, a lua em virgem está sendo regida por Mercúrio, que está em câncer, que é regido pela lua. Isso é uma condição também muito favorável, que desenvolve bastante o intelecto, a capacidade de concentração. Então, vamos fazer aqui um paralelo entre o que eu estou falando e o que eu falei aqui, um ou dois minutos antes. A lua estava passando de leão para a virgem, estava fazendo um bom aspecto com o Sol, que é tremendamente glamuroso, energético, cheio de autoconfiança, um desenvolvimento de percepção de si mesmo maravilhoso, com o desenvolvimento de glamour intelectual, com habilidade de deixar as coisas muito claras, e ingressa em virgem, que vai potencializar isso de novo, só que de uma outra maneira, uma maneira mais prática, que não seja tão teatral, é até mais digestiva, mas que é pesquisadora, mas que é intelectual, mas que tem necessidade de fazer as parcerias junto com pessoas que têm também uma enorme capacidade de trabalho. Aliás, é um dia em que muita gente, mesmo aquelas mais preguiçosinhas, vão desenvolver uma capacidade de promover resultados muito maior do que o normal, trabalham muito mais. Sendo que isso também vai potencializar toda aquela tonalidade, que quem assistiu o primeiro vídeo, o vídeo do resumo da semana, me ouviu falar ali, que é a tonalidade de ir a fundo, trazendo passado à tona, e dando inteligibilidade àquele passado, fazendo pesquisas, é a voz da história falando, é a voz das pessoas que estão em grupos mais fechados, diferentes, diferente do massivo, são pequenos grupos que ganham uma voz mais importante e que ganham relevância na sociedade em um dia como esse. Junto com essa coisa excelente, que é muito bom para estudar, é muito bom para se concentrar, é bom para tratar da saúde, mudar de alimentação, rever as condições da alimentação, você pode ter... tem gente que assim, começar uma dieta, uma dieta sendo iniciada no dia 25 de junho, na quinta-feira de 2020, é excelente, porque a pessoa tem, não é necessariamente aquela capacidade, assim, hercúlea de levar a cabo uma dieta difícil até o fim, mas uma capacidade muito consciente de reelaborar seus hábitos alimentares e de saúde, junto com os hábitos da família. É muito interessante, se for começar, que fica a dica. Isso aqui é um... olha o aspas que eu nunca vou falar, é um ato mágico que você vai juntar a sua ação consciente com o processo inconsciente, com o seu desejo também, e com uma movimentação do coletivo mesmo, numa direção que ajuda, né? Todo mundo está correndo na mesma maré, você está remando a favor da maré. Então você pode ter um bom resultado com isso. Muita gente deixa para redecorar a casa, dar uma ajustada na casa justamente ali. E também é um bom indicador, né? Esse dia também é muito bacana. É para... o Sol vai se aproximando, né? Como Marte vai se aproximando ali de um bom aspecto com Saturno no dia anterior, o Sol nesse dia está se aproximando de um bom aspecto, um cestil com Urano, que vai até a semana que vem, que vai durar, assim, vai ficar um tempão, vários dias. Esse é um aspecto genial, né? Um aspecto em que a gente tem condições de ter melhorias em ensinos acadêmicos. Tem gente que não tem formação acadêmica, que vai poder ter algum contato mais direto, talvez conversando com professores, ou com gente que está estudando, ou fazendo alguma visita, ou literalmente falando, ou virtualmente falando, né? Visita em museus, os centros de pesquisa, tendo acesso a artigos mais rebuscados, né? Desenvolvendo bastante seu intelecto. Em geral, através de indicações de amigos bastante confiáveis. É um dia excelente também para promover fraternidade. Bons aspectos de Sol com Urano são excelentes para diluir aquela... A Urano é o planeta da originalidade, o Sol também. É um planeta que lida com a originalidade, né? Com a coisa autêntica. Um bom aspecto desses dois, ele pode, ao mesmo tempo, multiplicar essa autenticidade, essa originalidade, mas não necessariamente, quando é o sextil, não necessariamente vai levar você a ser, olha só, só eu que faço a coisa boa, só eu que sou bom. Não, a gente compartilha, a gente recebe de volta. Tem um circuito muito bem montado com isso. Isso é, ao longo dos próximos dias, também vai valer. Certo? Então, é isso. Está visto aqui o dia 25, quinta-feira. Você quer saber como é que vão ser os próximos dias? Então, amanhã eu te espero aqui no canal. Venha conferir. Vem!